Olha, tem uma parada que a gente sempre ouviu muito e, pô, vocês tem uma história, principalmente o Tatola, tem uma história com ele e, mano, nesse corte você me emocionou. A gente já recebeu várias pessoas, várias pessoas, várias pessoas e sempre quando tá falando de música, som, não sei o que, a galera fala assim, Caralho, o Charlie Brown viria muito aqui, o show não viria aqui demais, meu Deus, o show não estaria aqui se ele estivesse vivo. Como que foi? Como que era esse cara, Tatola? De verdade, eu sei que você tem uma história com ele de coração, assim, forte e tal, mas eu vi que você falando com ele de tão peito aberto, mano, de uma pessoa, tipo, eu falei, Caralho, que bom que deu tempo, entende? Entendo. É a história do final. É muito louco isso. Você fala numa coisa que pega no meu lugar mais íntimo, assim, eu tenho algumas raivas dele, que eu guardo, e depois joguei fora e tenho muita emoção com ele, assim. Eu conheci o Chorão, eu tinha uma banda chamada Não Religião, e eu fui tocar num clube em Santos chamado Internacional. E o Não Religião tocando, e um garoto da idade do Kim puxando minha calça, eu tocando, puxando minha calça. Você tocando o quê? Eu tocando com a minha banda, Não Religião, eu cantava. Ah, você cantava? Cantava. A banda punk. E ele puxando a minha calça, era o Chorão puxando a minha calça. Aí ele falou, com o meu disco na mão, autografa pra mim, autografa pra mim. Aí ele foi no camarim ali, na hora que acabou, autografei, e ele virou um amigo, assim, um moleque que me acompanhava nas coisas que eu fazia. E você era punk, punk? Punk, punk. É, daí era... A vida passa rápido. Passa rápido. A vida passa rápido. E o dinheiro estraga ela. Eu concordo com isso. Eu concordo com isso, que o dinheiro estraga a vida. A gente vira mais boy. Aí, mano... Mas é gostoso. Mas é gostoso. O Paladrar não retrocede, velho. Aí ele virou meu amigo. Ele virou meu amigo e aí ele começou a frequentar as coisas. Ele lançou o disco, a gente lança o disco, vira amigo, papapá, bababá. Um dia a gente foi fazer um programa, numa das voltas que eu vou pra 89, porque eu já saí do 89 às 4, 5, 6 vezes. E aí eu fui pra 89 e a gente fazia um programa chamado 1 em 89, né, Ricadinho? É isso. Era 1 em 89, a gente recebia um convidado e um monte de gente entrevistava ele. E o programa de estreia, a gente fez questão de conseguir um negócio legal, né? Foda, pesado. E o Chorão, o Charlie Brown tinha acabado de separar aquela briga monstro, assim, que tinha acabado de separar. E a gente conseguiu o Chorão pra ir falar sobre essa separação do Charlie Brown. E aí a gente vai... Caralho, o Charlie... A primeira entrevista dele... Ele nunca tinha falado sobre... Nunca. Tinha acabado de brigar. Fazia 10 dias que ele tinha brigado e ninguém tinha falado nada. Mas vocês deixaram claro, tipo assim, Chorão, você vai vir aqui e a gente quer saber disso? Sabia. No telefone, irmão, você vem aqui e vamos falar? Vamos. Vamos falar tudo. Vamos falar tudo. Aí a gente começa a falar e ele conta, no 1 em 89, a versão dele pela separação, né? Isso. Ele conta ali a versão... Isso aí deve ter... Da separação, é. Ele contou a versão dele na separação. Quando terminou o programa, ele me abraçou, agradeceu, contou a história dele, pá, pá, pá. Ele foi embora, tocou o telefone, era champignon. Aí o champignon olhou no telefone e falou, tá, tô lá. Tá tudo errado. Ele mentiu. Eu quero ir aí fazer a minha versão da separação do Charlie Brown. Ai, 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 ai. Aí ele foi no dia seguinte. Dia seguinte, champignon. Ah, dia seguinte? Segundo o programa. Mas e vocês com essa bucha, gente? Tipo assim... Então. Virou pro Ricardo e falou, Ricardo... Como é que nós vamos fazer? Tem que receber. Tem que dar outra versão. Tem que falar, Chorão, amanhã vai vir um... É jornalismo, o cara é rádio. Não, tô ligado, mas avisaram o Chorão, ó, vai vir o cogumelo. Não, não fala isso, eu chamei ele de cogumelo. Não, veio o champignon aí. Aí o champignon veio no dia seguinte e contou tudo o contrário. Eles pegaram a grana, ele e o empresário pegaram a grana, eles fizeram isso, ok? Eles sacanearam a gente. Tudo que o Chorão falou, o champignon falou... O contrário. O contrário. Aí virou uma treta da pô. Terminou o programa do champignon, ele me liga. Eu vou aí, vou quebrar sua cara, vou pegar você, porque você é o filho da... Puto com você. Eu vou pegar você, vou quebrar sua cara. E ele foi na rádio. Foi na rádio, pô. Uma separação, caralho, na sala ali da coordenação. E a gente falou, eu nunca mais falo com você, você me traiu. Eu falei, não te traí. Eu só falei pra você que uma coisa é a sua história, tem a sua história, a história do champignon e a verdade que a gente não sabe qual é ainda, né? Sim. E aí virou essa confusão, o Charlie Brown acabou. E ele ficou seis anos sem falar comigo. Caralho. Ô, mas isso de artista falar assim, eu vou resolver. E isso resolveu, eu nunca vi. Aí seis anos... O Chorão tinha isso. O Chorão tinha isso. O Chorão era uma banqueira... Mas ele chegou a entrar dentro da rádio? Chegou, chegou, mano. Eu trabalhei com o Chorão, eu era divulgador da gravadora dele. Se eu começar a contar as histórias depois, deixa que tá pronto. Seis anos, seis anos. Sem falar. Isso te amargurava, meu irmão? Muito, meu. Caralho. Era meu amigo, mano, assim. Era muito, assim. Ele era fã da banda dele. Fã doa. Não, pô. Era muito mais que amigo. Eu gostava dele, aí ele pôs de inverte. Aí um dia, cara, eu tô na Rau 89, no estúdio 89 de vidro, e aí vem um cara entrando com outro cara do seu tamanho, assim, enorme. Eu falei, irmão... Falei pro Maia... O Chorão e esse cara. O Chorão e esse cara. E esse cara. Olha aí. É, eu falei, mano, esse cara vai entrar aqui, vai encher eu de porrada, mano. Maia, levanta que a batata vai assar. Aí ele entrou no estúdio. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, eu tava no carro, ouvindo você, e você é a voz do rock, cara. Eu tô trazendo meu filho pra te conhecer, tô morrendo de saudade de você. Era ele o filho dele. Era o filho dele. Aí ele veio, me abraçou, isso era uma quinta-feira. Ele me abraçou, falou, porra, cara, que saudade de você. Falei, puta, meu, tiramos foto, caraca, ficamos juntos ali. Ele falou um lance na rádio lá, e o pai falou, o ano que vem eu vou fazer uma turnê nós, em Charlie Brown, CPM, e eu quero que você vai comigo nessa turnê, foco nele e me ouviu, você apresenta os bagulhos, vamos junto comigo e vamos fazer isso. E foi embora. E o CPM que ele também era brigado. Ele tinha brigado do Badaui. A história não acaba aí, a história vem nessa história aí. Aí, no dia seguinte, toca o meu telefone, o Badaui, do CPM. É, o Chorão passou aqui, fez as pazes comigo, falou que fez as pazes com você também. Eu falei, puta, meu, você não tá entendendo. Que dia bom, mano. Puta, foi sensacional. Ele falou, ano que vem nós vamos fazer a turnê, nós vamos sentar tudo junto pra gente combinar. Eu falei, pô, show de bola, espetacular, pô, o Badaui feliz pra caralho. No domingo ele morreu. Na segunda ele é encontrado um outro na casa dele aqui na Vila Magdalena. Aqui do lado, é aqui do lado. Então, assim, parece que o cara passou limpando, sabe? É muito louco. Eu não acredito que ele saberia que ele ia morrer. Eu não acredito nisso. Porque ele até foi constatado depois que ele ficou no apartamento dele, muito louco e morreu. Caramba, dele. Mas ele foi limpando os bagulho dele. A última foto dele, da vida dele, foi no meu celular, tal, tal, tal. E ele, eu tiro. E tinha um skate velho na rádio, ele assinou, ele sorteou esse skate. Que o cara que ganhou esse skate tem guarda como um troféu. Eu nem sei quem é o ouvinte na época. E essa foto, o ouvinte, por favor, marca a gente. Manda a foto do skate. E a foto, a foto tá eu, o Maia, ele. E o skate. E o skate. E o skate. E eu tirei a foto do meu celular. Quando ele tá com o boné, o rosto dele nem aparece direito na foto. Depois a gente foi ver. A foto é louca, mano. Parece que tipo, ele vai falar. Não aparece a foto, mano. Eu tenho um bom canto aí, não sei se dá. É, no fundo, você tá um backdrop do 89 com o Wallace, né? Porque a rádio tinha acabado de voltar. E assim, foi feita no celular, assim. Depois essa foto foi a última foto dele vivo. Entendi. Porque ele some no final de semana, o segurança dele encontra ele no apartamento aqui. E daí... E aí ele foi encontrado morto. Eu acho que ele já sabia que ele ia. Essa foto. Essa aí, ó. Olha o rosto dele. Tremeu, pá. Caralho. É que a foto tá cortada aí, ó. Sim. Tem mais gente. Ó, o skate aqui, tá na mão isso aí. É. Ó, o filho dele. O filho dele. Aqui, ó. Esse é o momento aí, exato. Ele, eu e o filho, ó. Olha o rosto dele, velho. Tá na penumbra. Olha o meu rosto. Olha o rosto do filho dele e olha o rosto dele. Ah, o dele é o único tremido. Tá na penumbra, tremido. É muito louco isso. E essa foto eu tirei no meu celular. Eu tirei assim, né? Eu falei, tira aí, ó, pum, tirei. Então esse dia foi um dia foda. Foi. Foi. Foi um dia foda. Foi. A segunda foi pior. É. A segunda, quando ele tava morto, eu morri junto. Eu morri junto. Eu morri junto. Aquele, aquilo pra mim foi o pior dia da minha vida, assim. Eu não senti tanto como eu senti de parente meu, sabe? Foi uma coisa muito louca, porque era uma coisa muito forte, assim. Essa é uma conexão muito louca. E sabe uma coisa que pegou também, Tatola? A gente sempre vê, acha que vai acontecer longe, mas quando acontece com uma pessoa próxima é punk. Cedo. O julgamento. Então a gente tava ali, todo mundo com o seu luto, de um cara que foi parceiro. Ele tem história com todo mundo aqui, com os quatro. E aí você abre a internet, é só pancada, só pancada. Só merda, né? É pancada. Só merda, né? Todo mundo julgando, todo mundo achando o dono da verdade. Então aí você vê que o respeito, cara, passa ao longe, sabe? Então todo mundo, ah, porque é fraco, é porque não sei o que, é porque não sei covarde. Você fala, cara, calma, vamos curtir o luto. Acabamos de perder uma pessoa, assim. Depois, sabe, a galera não tá nem aí com nada. Você chegou a trabalhar com ele também? Pô, eu trabalhei na EMI Music, que era a gravadora dele, né? Trabalhamos junto. Então, pô, a gente, quando eles vinham pra São Paulo, quando ele vinha pra São Paulo, shows, divulgação, rádio, TV, a gente tinha que andar tudo junto. Ele era um cara muito foda, né? Ele era muito louco. E a escadaria da Brasil 2000? Ixi, a escadaria da Brasil... Ele ia dar entrevista lá, tinha que ficar fumando maconha. Olha, a Brasil 2000. Vem, o Chorão, vamos, caralho, vamos, vamos, vai começar. A Brasil 2000 na escadaria. Da MTV nos cantos ali também, da Pompeia. Na Viela, na Viela. Os caras falavam, Angelão, traz o Chorão. Eu falei, ah, mas se você achar, é seu, velho. Não dá, velho. Essa é a pegada. Uma vez, uma vez, tava na Record, essa é boa pra caramba. A gente tava na Record. Aí, o programa era com a Adriana Galisteu. Ela demorou pra caramba pra chegar. E aí, eles lá dentro, Angelão, não vamos entrar, não vamos entrar. Eu falei, ela não chegou, como a gente vai entrar sem ela, tal? Aí, ah, então eu vou acender. Eu falei, não, faz isso, Chorão, aqui é todo mundo evangélico, não faz isso. Aí, ele acendeu, pá. Você andava no corredor da Record. Todo mundo... Na Record. Na Record, na Record. Todo mundo sentindo o cheiro da brisa. Aí, ele falou, calma que eu vou resolver. Eu falei, como ele vai resolver isso? Aí, ele acendeu e disse, é isso? Mas piorou, hein, velho? Misturou. É tipo, você bater cocô e jogar aquele cheirinho? Pior. Você cagou, já só mostrou que você cagou, né? Joga o cheirinho pra que você vai fazer. Mano, para, Chorão, para, deixa. Aí, eles entraram, ficaram bravos, e cada um entrou no instrumento. Ele mudou, o pelado, em vez de entrar na bateria, entrou na guitarra. Ele entrou tocando baixo, os caras misturaram tudo. Mas, o cara, é assim, velho. E aí, eles entraram.